Eu queria recarar uma banda, eu queria era tocar, eu queria era brincar, eu era filiante, eu era jovem. E a minha primeira oportunidade, eu queria ficar aqui um pouco, por exemplo, com o meu pai. E o meu pai disse, olha, eu sou convidado para a televisão, eu vou cantar. Foi tudo assim, eu tive que aprender a música, eu ainda não sabia o que estava feito, ainda comecei no crematório. A gente começa, tem gente que começou criança e não sabia que era. Eu já conheço. Toda semana de uma banda lá, procurando a cantora e a cantora aí. Super banda Maradona. Não sabia de falar, não sabia, só conseguia. Nós já estamos tão perto, tão perto do coração. Tchau. 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 Tchau.